A Mauri Júnior Hoje me dei na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Lamentos que passamos juntos Que só o tempo pode apagar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela Foi a mulher que eu sempre quis Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu mais quis Todo mundo cantando junto comigo assim ó Simbora Só ela Só ela Só ela me faz feliz Só ela Foi a mulher que eu sempre quis Dessa vez Olha você que tá curtindo esse DVD ao vivo Um abraço da Mauri Júnior Obrigado pelo carinho A Mauri Júnior A Mauri Júnior A Mauri Júnior Ai Quando eu te conheci, era bem diferente Daí o tempo passou e você mudou demais Tudo que eu vou fazer, você não compreende Se eu pudesse voltar atrás, não queria ter te conhecido Não tinha me envolvido, nem seria seu marido Hoje estou engolindo o cerco Por te amar e só enxergar você E quando fala em me deixar, eu só penso em morrer Se eu pudesse voltar atrás, não queria ter te conhecido Não tinha me envolvido, nem era o seu marido Hoje estou engolindo o cerco Por te amar e só enxergar você E quando fala em me deixar, eu só penso em morrer Se eu pudesse voltar atrás, não queria ter te conhecido Não tinha me envolvido, nem era o seu marido Hoje estou engolindo o cerco Por te amar e só enxergar você E quando fala em me deixar, eu só penso em morrer E quando fala em me deixar, eu só penso em morrer A Maurício Júnior O pé do meu pai do rai Quero oferecer a todos os ciganos apaixonados do Brasil Hoje alguém me ligou Mas seu nome não falou Era uma voz conhecida Meu coração se abalou Falou que há tempo me amava Perguntei seu nome, ela não quis revelar Mas o tempo foi passando E ela sempre me ligando E o seu nome nunca quis falar Mas o tempo foi passando E ela sempre me ligando E o seu nome nunca quis falar Quem será? Quem será nela? Esta mulher que me liga Quem será? Do outro lado eu escuto ela chorar Fazendo jura e dizendo me amar Quem será? Esta mulher que entrou na minha vida Diz que me ama Sempre que me liga Não se revela É paixão coibida Alô meu amigo Ferreirinho em Goiânia Aquele abraço Quem será nela? Esta mulher que me liga Quem será? Quem será? Do outro lado eu escuto ela chorar Fazendo jura e dizendo me amar Quem será? Esta mulher que entrou na minha vida Diz que me ama Sempre que me liga Não se revela É paixão coibida Não se revela Ele que ama Não se revela MÚSICA Quando me perdi da solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, um mal sem cura Amar você Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, um mal sem cura Eu e você Amar você Quero convidar aqui o meu amigo, companheiro de estrada Pra fazer parte do meu DVD Alô, meu amigo de Caen É com você, companheiro Deixa comigo Quando me perdi da solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Eu e você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher eu vou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz Ficar sem você nunca mais Aô, Goiás, Amau e Jornalvim Dança, dança Para ouvir e amar Quando você me deixou Quase que a minha vida se acabou Sofri com as marcas que você deixou A cicatriz ainda não acabou Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher eu vou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz Ficar sem você nunca mais Aô, a bruxa garreteira Aê, aê, aê Aê A malvite chuga O pé O baque Aê Alô, Brasil Ó, nós Quando você me deixou Quase que a minha vida se acabou Sofri com as marcas que você deixou A cicatriz ainda não acabou Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher eu vou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz Ficar sem você nunca mais Aô, Goiás Vem, vem que me deixou Quase que a minha vida se acabou Sofri com as marcas que você deixou A cicatriz ainda não acabou Sei, sei que cada dia estou ficando louco Estou descontrolado, estou no sufoco Por essa mulher eu vou morrendo aos poucos Vem, vem que cada dia eu te quero mais Você é um bem que me satisfaz Ficar sem você nunca mais Ó, vai, vai, vai Aí galera, tudo que é bom tem que ser lembrado Vamos cantar junto comigo Essa canção que marcou demais O que eu não tenho em casa Eu procuro em outros braços Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero um carinho que você não tem pra dar Foi buscando o que eu não tive em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Oh, paixão Oh, paixão Eu só quero um carinho que você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tive em outros braços Correndo embora Correndo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor, paixão Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero um carinho que você não tem pra dar Eu só quero um carinho que você não tem pra dar Eu só quero um carinho que você não tem pra dar Eu só quero um carinho que você não tem pra dar Ai, meu povo apaixonado Essa é especialmente pra vocês Aqui nesse barro Eu já gastei tudo Que eu tinha no bolso Cantando, arrancando o peito, mágoa desse triste desgosto Pois foi nesse bar que eu a conheci Nesta mesma mesa que eu a perdi É por isso, amigo, que eu vivo aqui Noite triste Já é madrugada e embriagada Eu me encontro aqui Um monte triste O bar vai me estranho Até mesmo o garçom me pediu pra sair A saudade dela está de junho Aqui nesse barro Era o ponto certo escolhido por ela Sempre nessa mesa que fica em frente Aquela janela Pois foi nesse bar que eu a conheci Nesta mesma mesa que eu a perdi É por isso, amigo, que eu vivo aqui É por isso, amigo, que eu vivo aqui Uma noite triste Vou beber a minha e depois arranho pra depois sair É por isso, amigo, que eu vivo aqui É por isso, amigo, que eu vivo aqui É por isso, amigo, que eu vivo aqui Oh, adiós É por isso, amigo, que eu vivo aqui Oh, Brasil! Maurizinho ao vivo Toda estrada tem sua volta Toda história tem seu final Só não faça essa paixão No meu coração Que eu sinto Por você Tudo que eu tenho na vida É o dia E a noite pra sonhar com você Tudo que eu tenho na vida É o dia E a noite Pra pensar em você Pra sonhar com você Pra sonhar com você E pensar em você Toda estrada tem sua volta Toda estrada tem sua volta Toda estrada tem seu final Toda estrada tem seu final Toda estrada tem sua volta Só não faça essa paixão No meu coração No meu coração Que eu sinto Por você Tudo que eu tento na vida É o dia e a noite pra sonhar com você Tudo que eu tento na vida É o dia e a noite pra pensar em você Pra sonhar com você e pensar em você A Mauri Júnior O pé, o pé, o pé Ai Sim, o pé A Mauri Júnior vem Vai Olha ela e chorando Oh, é com dó de duro Tô na balada Tô comemorando Tomando cerveja Whisky Red Bull Pode chorar Pode chorar Foi você quem quis Me abandonar Agora é tarde pra você se arrepender Eu já arrumei o amorzão Que curte moda sertaneja Dança meu faró e bebe pinga com limão Eu tô achando é bom Eu tô achando bom Ela faz o trem gostoso e me chama de paixão Eu tô achando é bom Eu tô achando é bom Ela faz o trem gostoso e me chama de paixão Oh, é com dó de duro Tô na balada Tô comemorando Tô comemorando Tomando cerveja Whisky Red Bull Pode chorar Pode chorar Foi você quem quis Me abandonar Agora é tarde pra você se arrepender Eu já arrumei o amorzão Que curte moda sertaneja Dança meu faró e bebe pinga com limão Eu tô achando é bom Eu tô achando bom Ela faz o trem gostoso e me chama de paixão Eu tô achando é bom Eu tô achando é bom Ela faz o trem gostoso e me chama de paixão Ela faz o trem gostoso e me chama de paixão Eu tô achando é bom Eu tô achando é bom Nesta rua eu não passo mais Pegar o amigo meu, meu amigo João vem ali por trás Nesta rua eu não passo mais Pegar o meu amigo, meu amigo João vem ali por trás Foi seguindo ele até chegar no escuro Derrubou e arrojou ali no canto do mundo Foi seguindo ele até chegar no escuro Derrubaram e arrojaram ali no canto do mundo Mas ele não tá preocupado Ele só tá ligado Foi com o anel de noivado Que o ladrão passou a mão Viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Mas quem viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Quero convidar no anel do pão Viu por aí o meu amigo Viu por aí o ladrão Viu por aí o ladrão Dedo enfiado no anel do pão Valeu,iefur Valeu, Amaury Júnior Um abraço meu e de toda a galera do Ratinho Tamo junto Ai Valeu, meu amigo Murilo Ao vivo aqui gravando DVD do Amaury Júnior auda Simbo Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes Até jurei por amor Hoje eu não quero mais nada Meu destino é chorar, meu Deus No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrela você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mas que a minha vida Eu não posso viver sem o seu olhar Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes Até jurei por amor Hoje eu não quero mais nada Eu destino é chorar, meu Deus No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrela você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mas que a minha vida Eu não posso viver sem o seu olhar Vai, todo mundo dançando Vai, tchau, 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 tchau Vai, todo mundo dançando Eu tô indo embora Mas pretendo um dia que voltar Tem que me prometer Se você vai de esperada Eu tô indo embora Mas pretendo um dia que voltar Vai, tem que me prometer Que você vai de esperar Todo mundo canta, não, senhor Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto outra vez Eu quero estar aqui com vocês Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto outra vez Eu quero estar aqui com vocês Todo mundo cantando, junta-se, ó Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto outra vez Eu quero estar aqui com vocês Ai, todo mundo dançando É o DVD do Mauro e Júnior ao vivo A esta bonita festa Simbora Eu tô indo embora Eu vou, mas eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto outra vez Eu quero estar aqui com vocês Todo mundo cantando, junta-se, ó Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto, viu Eu vou, mas eu volto outra vez Eu quero estar aqui com vocês Aí você caiu do cavalo É nisso que dá Tava se achando demais Caiu do cavalo, já ficou pra trás Na vida é assim Uma vai, outra vem Ninguém veio nesse mundo pra ficar sem ninguém Eu tô que tô ligado, tô ligado sim Você não tá me querendo, tem outras afins de mim Eu tô que tô, tô, tô ligado sim Você não tá me querendo, tem outras afins de mim Ai, tava se achando demais Caiu do jovem É nisso que dá É nisso que dá Tava se achando demais Caiu do cavalo, já ficou pra trás Na vida é assim Uma vai, outra vem Ninguém veio nesse mundo pra ficar sem ninguém Eu tô que tô ligado, tô ligado sim Você não tá me querendo, tem outras afins de mim Eu tô que tô, 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 tô ligado sim Você não tá me querendo, tem outras afins de mim Ah, Maurício Júnior O pé do vale As vezes eu fico pensando Por que que tem que ser assim Sempre gostei de uma pessoa Que nunca gostou de mim Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei que ela estava do meu lado Quando acordei eu não vi ninguém Chorei apaixonado Quando acordei eu não vi ninguém Eu chorei apaixonado Eu chorei, eu chorei Chorei sozinho largado Eu chorei, eu chorei Eu chorei apaixonado Mas quem não chora por uma mulher Diz aí quem nunca chorou por uma grande paixão As vezes eu fico pensando Por que que tem que ser assim Sempre gostei de uma pessoa Que nunca gostou de mim Esta noite eu dormi um pouquinho Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei que ela estava do meu lado Quando acordei eu não vi ninguém Chorei apaixonado Quando acordei eu não vi ninguém Eu chorei, eu chorei Eu chorei apaixonado Eu chorei, eu chorei Chorei sozinho largado Eu chorei, eu chorei Eu chorei apaixonado Eu chorei, eu chorei, eu chorei Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei Alô, meu povo apaixonado Pra ver todo mundo cantando Junta comigo nesse DVD Ao vivo Por que você finge que não me percebe Quando eu passo, lá por sua rua Você pode se esconde de mim Por que que você não enfrenta a verdade Pois quem teme a realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida É o caminho que o meu descaminho E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Que eu irei de encontro a você Que eu irei de encontro a você E eu irei de encontro a você Oh, o Teco Vai Mauro e Júnior Gravando o DVD ao vivo pra vocês Olha quem sabe canta junto com a gente Todo mundo no bom astral Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida Você é o sonho que eu tenho na vida Não precisa entregar os pontinhos Vem até ao meio do caminho Que eu irei de encontro a você 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 Fazendo meus panos, vou ver se dá certo Tô pensando em casar o final do ano Estou pedindo quem pode me ajudar Me dar o anel que eu quero noivar Estou pedindo quem pode me ajudar Me dar o anel que eu quero noivar Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar... Aquilo ali ó Quem é que pode me dar o anel? O anel de presente que eu quero casar Quem é que pode me dar o anel? Aquele rapaz ali, ó, tá ajeitando pra mim, ó Tá dizendo que vai ajeitar O anel de presente que eu quero casar Ai, ai, meu Deus, aqui tem gente boa, ó Quem é que pode me ajeitar o anel hoje aí, ó Fazer uma festa de casamento grande Quero ganhar muitos presentes, viu? Tô precisando agora mesmo é de um anel Anel de noivado Quem é que pode me dar o anel? Muita gente levantando a mão e vai me dar o anel, né? Eu só quero um anel Tô fazendo meus planos, vou ver se dá certo Tô pensando em casar no final do ano Tô fazendo meus planos, vou ver se dá certo Tô pensando em casar no final do ano Estou pedindo quem pode me ajudar Me dar o anel que eu quero noivar Estou pedindo quem pode me ajudar Me dar o anel que eu quero noivar Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? O anel do presente que eu quero casar Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? O anel do presente que eu quero casar Quero convidar aqui, meu grande amigo Lá do programa do Raquilo SBT Meu companheiro de estrada Chegue mais faxininho Arrumou, Maurinho! Tô fazendo meus planos pra ver se dá certo Tô pensando em casar no final do ano Tô fazendo meus planos pra ver se dá certo Tô pensando em casar no final do ano Estou pensando em quem pode me ajudar Me dar o anel que eu quero noivar Estou pensando em quem pode me ajudar Me dar o anel que eu quero casar Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? O anel do presente que eu quero casar Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? O anel de presente que eu quero casar Ô Rodela Ai Você pode dar o anel? Oxi É só uma vezinha Eu tenho que dar o anel? Oxi, é tão bonzinho, dá Rodela Ai, eu quero o anel do Rodela Então eu vou dar Ai, danado Vai ser toda hora Vou andar com seu anel na mão Meu Deus, que anel gostoso Você também tá doido pra dar, né? Eu não, eu tô Tô falando o anel Assim, aí eu tô Assim, olha só como é que é Quem é que pode me dar o anel? Quem é que pode me dar o anel? Eu não Pode me dar o anel O anel de presente que eu quero casar Eu vou dar o anel Tu vai dar mesmo? Vou Vou ficar esperando, viu? Tá bom Olha, não vai deixar eu no ponto Ah, ah Eita, danado Eu vou dar o anel pra faixa e ninho É aqui mesmo É pra mim e pro Amaury Júnior Esse também quer, menino E é? Oxi Eu dou com o Amaury, eu dou o anel Ah, arrumou, Amaury Ah, ah Eita Ah, entra em rumo Esse DVD ao vivo aqui A participação especial da turma do programa do Ratinho Valeu que só valeu Vamos dançar, gente Vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau